Vamos agora ver qual candidato vença melhor. Malina, você tem 30 segundos para a sua tréplica. Caros amigos, estava vendo aqui a pouco o orçamento do Ministério da Justiça. Candidato Aércio Nerso, agora é a sua vez. Candidata Luciane Genro, seu direito de resposta. Levy Sifo Deluxe, você tem o direito a sua réplica. Vamos ensinar agora como usar a urna eletrônica. Se aperta o verde, depois só confirmar.